Você é o meu céu O meu mundo não tem fantasias Minha vida é sem graça Não tenho alegria Fico jogado pelos cantos Você é o meu céu Minha estrela, minha má Sem você o meu mundo É tão triste e sem graça Eu me sinto perdido Sem você o meu mundo Não tem fantasias Minha vida é sem graça Não tenho alegria Fico jogado pelos cantos Por que não volta e vem me ver? Estou tão carente sem você Eu preciso de alguém Que me dê carinho Por que você nunca mais ligou? Será que você nunca me amou? O que foi que você Me deixou sozinho? Por que não volta e vem me ver? Estou tão carente sem você Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém Que me dê carinho Por que você nunca mais ligou? Será que você nunca mais ligou? Será que você nunca me amou? Será que você nunca me amou? O que foi que você Me deixou sozinho? Por que não volta e vem me ver? Estou tão carente sem você Eu preciso de alguém Que me dê carinho Por que você nunca mais ligou? Será que você nunca me amou? O que foi que você Me deixou sozinho? Por que não volta e vem me ver? O que foi que você não vem? Já é bem Dizem que é o outro Você não vai sentir Eu vou tentar Então, vamos lá Vem aqui